Fala, galera do YouTube! M2Venom com mais um vídeo pra vocês e um vídeo muito pedido aqui no canal. M2Venom, claro, especialista em luvas de goleiro que traz pra vocês todos os tipos de luvas. Inclusive, essa agora é a nova patrocinadora do goleiraço brasileiro, Alisson. É isso mesmo, tô falando de Reusche, de Reusche. Esse modelo Legacy, cara, que eu já vi aí na mão de três feras. Uma delas do goleiro Chesnix, né? Tá, Juventus de Turim, da Itália, papai. E também na mão do goleirão aí, Lohry, que é da seleção francesa, né, papai? Bem, o outro cara que eu já vi na mão dele, eu não sei quem que é. Então, se você sabe, já deixa um comentário aqui que eu vou deixar a foto dele aqui do lado. Inclusive, essa totinha que tá do lado aqui, ele usando essa luva aqui, eu não sei nem quem é esse goleiro. Eu não quis pesquisar pra deixar vocês falarem pra mim, que eu gosto de vocês comentando aqui no vídeo. Então, comenta que eu quero saber. E exclusivamente, olha só, Legacy, lendário. É porque, galera, essa luva, mano, é uma retro, né, é uma cópia do modelo antigo. A gente chama de clone, a gente chama de réplica. É, tá replicando aí o modelo mais antigo que a Reusche tinha, que era top de linha na época. Isso mesmo, lá nos anos 80, papai. Essas luvinhas eram um corte flat, muito bacana, muito legal. Mas que não era tão top, hein, como essa. Não tinha aquela construção, a tecnologia que tem hoje. Então, por isso, trouxe pra vocês conhecerem um pouquinho desse modelo Legacy da Reusche, num látex top de linha, que é o Gold X, que seria aí hoje em dia, no 2023, 2024, seria aí um G4, já que eles pararam no G3, fechou? Bem, vamos falar disso também, do grip dessa luva, durabilidade, conforto, resistência. Será que tem? Então, antes de soltar o vídeo completo pra vocês, retirar a luva do pacote, salve. Uou! Cheguei pra tirar a luva do pacote. Um pacotinho bem bacana, eu não gosto desse pacote da Reusche não, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Ele é prensadinho aqui em plástico e eu já vi alguns casos desse plástico aqui começar a soltar e tal, e você perder esse pacote por mais rápido. Eu gosto quando era nylon e tal, que o pacote durava mais do que a luva. Eu gosto assim, porque eu guardo a luva sempre no pacotinho original, tá? Bem, vamos lá. Vamos falar do pacote então, que veio algumas informações bem legais. Uma delas é o modelo da luva, né? Como vocês sabem aqui, é esse modelo Legacy Gold X, que é a palma, agora de 4 milímetros, alemão. Tá o código dela aqui, o látex que eu já falei pra vocês. Aqui eles falam desse novo látex Gold X aqui, ó. Não tão trazendo mais aquela tabela de... Ah, que vocês conheciam aí, né? Tabelinha de gripe. Bem, que varia demais, cara. Eu não concordo com a tabela, então foi até bom eles removerem isso. Mas no site ainda tem alguma coisinha lá. Reguinha pra vocês medirem a mão de vocês aí. E aí, lega-se, exclusividade aqui do canal do 2 anos. Vai ser difícil você ver essa luvinha aí em outros youtubers, hein? Papai aqui trouxe de primeira mão, hein? Então já merece o like de vocês. Porque só o canal do 2 anos, especialista em luva, tem trazido todo tipo de luva pra vocês. Todo tipo de luva. Todo, 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 todo. E graças a nossa queridíssima parceira do canal do 2 anos, né, mano? A Real Games. É isso mesmo. Se você gostou dessa luva, quiser comprar uma luva dessa ou outro material, outra luva, pode chamar no WhatsApp aí, ó. 32-98802-6532. É isso mesmo. 9-8802-6532. DDD-32. Somos aqui de Juiz de Fora. Temos loja física. É isso mesmo. Real Games trazendo todo tipo de luva pra você. Escrito no canal. Especialista em luva. É aqui com o MT2 Veno que faz todo tipo de luva pra vocês. Então, ó, já falei do pacote, agora vamos falar da luva. Luva aí nesses saquinhos aqui. Recomendo vocês deixarem no saquinho assim. Esse saquinho é até bom em alguns casos, porque você consegue vedar, né, uma luva, uma palma na outra, justamente porque se você deixar colada uma palma na outra, esse tipo de látex chiclete, igual esse aqui, ó, costuma, assim, na hora de tirar, arrancar uma palma do lado da outra. Então, é viável você sempre colocar um plástico no meio do dedo aqui. Tampar a luva também eu prefiro e tal. Mas aí vai de vocês. Eu gosto daquele saquinho tradicional, mas nesse látex, que são chiclete, recomendo você botar aí um plástico no meio pra tampar o dedão, beleza? Papel jamais. Coloque plástico. E vamos falar da luva que tá muito bonita. Essa aqui foi a mais top que eu achei. Tem a preta também, que eu gostei um pouco, mas a preta achei mais feinha. A preta aqui, branco sujei demais, eu sei, mano, mas se você lavar depois de jogar, a luva não vai encardir, vai limpar a sujeira e a luva é muito, muito brava. Muito bonita mesmo. Cara, que design top. E o grandíssimo Alisson, nosso goleiro da seleção brasileira, que pra mim deveria ser titular ou passar a vaga pra um outro mais diferente. E talvez o Perri também, que também é um ótimo goleiro. Mas assim, já todo mundo já sabe, minha preferência pelo Alisson no lugar do Ederson. O Ederson eu acho que ele é igual o Venom. Chama a gol. Tudo que chuta é gol, então não adianta. Tem que ser goleiro igual o Cássio, que salva, que faz milagre. Eu não vejo o Ederson fazer milagre. A seleção brasileira tem que fazer milagre, papai. Porque o time é feito pra caralho. Vamos lá, que sem saber aí chegando o Ancelotti resolva o problema, já que infelizmente do Dinizismo eu não tô gostando não, tá bom? Tá preocupado com o Fluminense, então não tá fazendo um bom papel na seleção brasileira. Tá convocando errado. Mas é isso, é comentário. Comenta aqui o que você tá achando da minha opinião. Mas vamos falar, porque falando de Alisson, tem que falar da seleção brasileira. Falando da seleção brasileira, tem que falar de Liverpool. Liverpool tá voando e o Alisson catando demais lá. E eu prefiro o Alisson porque o Alisson salva o Liverpool e o Ederson não salva o Manchester City porque o Ederson tomou um gol e o Alisson tem que fazer dois, três lá na frente. Então é minha opinião, tá bom? Ah, então esquece, vamos falar da luva que é mais importante. Mano, brabíssimo. A Rios sempre coloca uma borrachinha aqui na ponta pra poder ajudar a calçar e descalçar. Ficou muito bonito esse emblema aqui da Rios, que é original aqui, no meio aqui. E poderia ser de látex natural, daria até uma impressão de palma estendida. O látex é natural, mas tá pintado numa tinta grossa, né? Aquela tinta igual aqui também, ó, mais grossa, que não dá gripe, tá? Não dá tanto gripe, mas dá gripe. Até porque o látex também que vai em volta também é natural. Ela é toda feita em látex natural, tá, galera? Inclusive, aqui em cima também é látex natural, ok? Bem bacana mesmo, látex de 4 milímetros no dorso, que é o Rios, hein? Muito bonita. Corte! Corte geco, né, mano? E vocês não sabem, vou deixar a foto do Alisson aqui, novo patrocinado pela Roche 2023. Ele que não largou a Nike, né? Ele ainda tá com a Nike ainda na chuteira e tá usando as luvas da Rios. Então tá com dois patrocínios. O cara é monstro, brabo. É o que pode, pode, né, papai? E ele utiliza luvas no Gecko Evolution, né? Que é a evolução do Rolfinger. No positivo, que é o que o Venom mais gosta. O corte que eu mais amo, mais gosto, é o corte geco. No positivo, em segundo, o corte geco. No negativo, que é esse daqui. Depois o híbrido, que é a terceira opção. Mas pra mim, o melhor corte do mundo é esse aqui. E comenta vocês aí. Outros youtubers preferem o híbrido. Mas e você? Comenta qual o corte de luva que você mais gosta. Você, sem ouvir a opinião dos outros. O que você já usou. Eu não usei o híbrido. Eu não usei o Gecko. Eu não tenho nem como opinar. Comenta. Comenta. Poxa, eu nunca usei. Eu não tive essa oportunidade. Não vai pela cabeça dos outros, não. Fala o que você testou. Testei o híbrido, testei o Gecko. Gosto mais do Gecko. Poxa, até agora eu só testei o híbrido. Gosto do híbrido, que eu só testei o híbrido. Então, mano, você tem que dar opinião daquilo que você usou. Daquilo que os outros estão falando, não adianta. Não vem pela cabeça dos outros. Por você. O meu é o Gecko positivo. Depois esse aqui, que é o Gecko negativo. Muita gente chama de híbrido também. Quando tem aquela voltinha para trás. Que nada mais é do que o próprio Gecko com látex para trás. Que não tem nada a ver com o híbrido. Mas tem gente que fala essa merda aí. Então, deixa eu falar. De qualquer forma, o importante é você saber que isso aqui é um Gecko negativo. E a luva está muito braba. Bom calçar. Tem silicone interno? Não, não tem silicone interno. Eu já vi com o velcro brabo. O velcro top, hein? Que eu já falei para vocês, hein? Essa aqui é o tamanho 10. Ficou muito certinho na minha mão. Eu uso 9,5 para 10. Algumas luvas eu uso 9. Mas a maioria das luvas são 9,5. Quando tem 9,5, eu estou pegando um número a mais. Porque realmente deixa a luva um pouquinho mais folgadinha. E dá para passar umas talas de proteção de dedo por dentro da luva. Que é a mais interessante. Mas ainda tem luva que eu ainda pego 9. É o caso da Gawassock aí. Alguns modelos. Estou pegando 9. Por dentro aqui nós temos um látex respirável aqui com umas bolinhas, né? Só um látex mesmo pretão. Uma zona aqui de soco em látex natural mesmo. Que faz uma peça aqui, mais três aqui. Quatro peças no dorso. E esse material de neoprêmio topzera. E aqui a munhequeira elástica tradicional. Que é o que eu mais gosto. Eu não gosto quando vem total aqui no neoprêmio. Eu gosto dessa munhequeira, tá galera? É a minha opinião. Então a luva está perfeita para o Venom. É a luva top. É o meu estilo. Leve, confortável. E pô, rioche é rioche, né mano? Ó, lembrando que aqui na ponta tem um velcro. Também não é dos melhores. Mas eu recomendo até você arrancar. Mas a rioche já faz diferente das outras marcas. Já tem com esse velcro mais para a lateral. O que te ajuda a calçar sem precisar esbarrar. Nesse ponto de velcro, tá bom? Então, vamos calçar e ver como é que está essa luva. Termo de grip. Já tem grip? Será que já tem grude? Claro que tem na rioche. Pô, esse Gold X é o melhor látex dele. Para mim é o melhor látex. Dá hoje disparado do mundo. Sim, galera. Do mundo. Ele, para mim hoje, o látex Gold X superou o látex Absolute Grip. Da nossa credíssima U Sport. É a minha opinião, é claro. Porque esse aqui vem muito melhorado. É muito melhor do que o G3 normal. E eu não gosto do G3 Fusion. Eu não gosto também do Super Grip. Eu não gosto desse pontinho que vem. Aqui, para mim, é para estragar a luva mais rápido. E para perder o grip mais rápido também. Mas olha que conforto. Que luva. E está muito bonita. Nossa, se eu tivesse dinheiro, comprar alguma dessa. Preço! Mano, essa luva está cara, tá? 129 euros. Lá na Europa, mano. Trazendo para o Brasil com esses impostos. Essa importação com essas taxas. Vai vir cara, tá? Bem cara. Mas é fazer o que, né? Dinheiro não está fácil. Mano, olha que coisa linda essa área de personalização. Olha o tecido 3D aqui, respirável. Uma telinha. Olha que maneiro. Ainda tem uma espuma por baixo. Muito chique mesmo. O Heoshi caprichou nessa luvinha. Gostei demais. E o grip? Nossa. Meu dedo está destroncado. Eu consigo segurar com uma facilidade do caraco. Nossa. Dedo destroncado. Eu consigo pegar na parede. Olha aqui, ó. Uau! Parou no dedo. Olha ali. No grip. Nossa, gente. Isso sim que é grip. Eu estou com a lobola aqui da HO Soc. Essa aqui de campo. Tenho também a de Sosite. Sosite é aqui também. Você sabe, né? Mas olha o grito. Ô, moleque. Ó. É o melhor látex que eu já testei hoje na minha vida. Gold X. Eu tenho a Gold X na minha coleção. Essa aqui, porra, gostaria muito que fosse minha coleção. Quem quiser me patrocinar aí, né? Vendo esse vídeo. Ai, velho. Eu vou te dar essa luva pra você. Vou fazer um pips pra você usar essa luva. Bebeza. Pra vocês, quem vai pegar essa luvinha, já está encomendada. É do nosso amigo Sander. Obrigado, Sander. Do Sul. Rio Grande do Sul. Nossa, velho. Que grip fodástico, mano. Sem falar o contato, né? Eu já falei pra vocês. O látex aí, ó. Todas as direções. Pega na bola, tranquilo. No negativo, o problema realmente que vai desgastar naturalmente. Por isso que eu gosto do flat no negativo. Por isso que eu gosto do corte gecko no flat. Que é o mesmo que o Alisson gosta. Se você olhar a luva do Alisson. Ele está usando hoje uma vermelha. Que é o patrocínio dele na foto. Ele estava usando uma preta que já era da Riojo. No Gold X. No corte positivo também. Só que toda pretona, blackout. Sem patrocínio, sem nada. Agora ele já pode mostrar o patrocínio. Já conversou com a Nike. Já acertou tudo. Fechou lá. E agora está usando uma vermelhona com látex Gold X preto. Não é o látex Fusion, tá, galera? Não é o Fusion. É o Gold X pretão que o Alisson está usando lá. E ó. Nossa. Gripe fantástica, galera. Muito bom mesmo. Pode comprar aí que vocês vão gostar. Beleza? No Brasil, R$ 800, R$ 900 em média aí. Onde vocês acharem, se acharem. Mas quem puder importar, importa que vale a pena. Cada centavo. Isso é reuch. Confortável pra caramba. Muito gripe. Com certeza muita durabilidade também. Pra quem sabe cair aí e não pôr a mão no chão pra levantar. Vai gostar dessa lovinha toa. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. E compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nós estamos vendo. Deus é Deus. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho